Pra quem tá andando de ônibus aqui com a mamãe, bateu gente, tá curiando, tá aqui mexendo na janela, mas não tem perigo não, porque tá travado essa janela, tá bem fechada. Hoje eu vou gravar um vlog aleatório de rotina, né, primeiramente eu tô indo lá na escola do meu filho Júlio, que ele vai apresentar um projeto lá sobre recicláveis, aí eu tô indo lá, né gente, o que for acontecendo agora na nossa rotina da manhã, vocês vão acompanhar a Júlia comigo aqui agora, vou deixar curiando, para o Matheus, quer falar? Se você tá chegando aqui agora, sejam todos bem-vindos, o canal da Darlene pra toda a família, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho, faz uma notificação toda vez, se não é muito louco, corre, 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 saca o dedo aí no like, gente, continue assistindo essa nossa rotina por aqui. Ufa, gente, tô cansada, porque depois que a gente desce do ônibus, eu tenho que andar um bocado, né, mas tô chegando aqui, essa é a escola que o Júlio e a Emelie estuda, Cunha Silva, e já tem gente ali, ó, entrando, mas vamos lá, gente, não sei se já começou, né? Gente, tá cheio, vou tentar entrar aqui, né, se eu acho o Julinho por aqui, ó, as crianças estão aqui apresentando os projetos, plantinha, vou assinar aqui a minha presença, né, apareci, maquete, criança aqui, ó, estou procurando o Júlio, gente, não sei se ele tá aqui, né, ainda não achei, achei ele, gente, tá aqui sentadinho, tá com vergonha, filha? Cadê o seu projeto? Cadê o seu projeto? Ele fez aqui, gente, material reciclável, garrafinha pet, ele, obrigado, obrigado, é um porquinho, gente, feito de garrafa pet, tá vendo? Aqui é EPA, aqueles emborrachados, que fez ali os pezinhos, mostra aqui os pezinhos do porquinho, tá vendo, gente, ó, foi uma gracinha, e pintou com tinta EPA, pintou só pro lado de dentro mesmo, e esses olhinhos a gente comprou pronto, assim, pra colar, bota ele em pézinho, Julinho, bota, ó, como ele fica, O Julinho é esperto, gente, ó, ficou muito bonitinho o porquinho dele, aí pode ser feito aí como um cofre, pra guardar moedinha, né, Julinho? Vai ter muita plantinha aqui, ó, no dia de planta, o Julinho trouxe, eu não sei onde tá, no dia de planta dele, Aqui, gente, uma gracinha as plantinhas, ó, vai dar mochinho, é florestamento, aí aqui as plantas, pra representar, esgotamento dos recursos naturais, água, solo e ar, pra cuidar aí da natureza, gente, meio ambiente, né, conscientização, bonito, esse daqui, ó, gente, lixo, né, papel, vidro orgânico, Esse daqui ficou bem bacana, viu? É o totó, né, aquelas mesas de totó, só que é feito aqui com caixa de papelão, tendedores de roupa, e uns palitos, ó, bem legal, ó, tá? Aqui tem mais mudinha de plantas, plantadas aqui, né, desses potinhos de iogurte da Nona, ó, pra aproveitar, né, gente? Tudo pirapá, só desse jeito, ó, mais mudinha aqui, ó, o Julinho tá aqui, ó, já quer ir embora, Julinho? Hã? Seu amigo, cadê? É o amigo dele, gente, ó lá, não quer nem saber de mim, ó, o que é? Vai estudar, Matheus? Hein? Vai demorar um pouquinho, demora nada, vai passar rápido, daqui a pouco tô na escolinha. Bora? Vou perguntar pra professora do Juninho se ele já pode ir embora, aí eu levo ele. Tchau, 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 tchau. Já brincaram aqui um pouquinho, olha lá o Julinho já tá até cansado gente, aproveitou filho? Eu tô passando mal, esse Julinho gente é uma comédia, agora caminho de casa né, pegar o busão novamente, o Julinho tá ali na frente que eu mandei ele indo na minha frente para eu me ficar de olho né, que ele é um pouquinho levado gente, eu fico filmando aqui mas ó, um olho no padre e outro na missa, ainda mais criança né, o Matheus brincou um pouquinho, aí vocês vão acompanhar mais um pouco que eu vou fazer né, por aqui, foi rapidinho a apresentação do projeto na escola, cada criança apresentou o que fizeram né, algumas crianças fizeram maquete, o Julinho fez um pouquinho dele aí reciclável gente, ficou bem bacana, bota a lancheira nas costas filho, fica melhor dessa bola aqui, todo enrolado ó, dá para o Matheus, bota as duas alças, bora, tô mostrando aqui as plantas, sabe que a mãe dele gosta de planta, tá bonito aqui gente, ó, as árvores, a gente vai andar gente, ainda isso tudo, vai pegar o ônibus lá embaixo, vamos atravessar essa pista ali, aqui, meu levadinho favorito, Agilinho, a mãe tá gravando você, ó, razões Júlio, cansou? Tá cansado gente, vou continuar esse vídeo agora lá no bairro onde a gente mora né, que é a escola onde as crianças estudam, não fica no meio do bairro onde moramos não, é em outro, acho que a gente tava de busão, Chegamos em Bariê, gente, vim aqui na sorveteria, que o Julinho quer sorvete, eu gosto de sorvete daqui, tem milkshake, o que é qual de linda? Ele quer esse cascão aqui gente, tá 3,99, tem outras opções aqui, mas ele quer aquela, então vou pedir qual sabor que ele quer, uma delícia esses milkshakes, eu já tomei alguns aqui, mochilho com Nutella, trufado, leite ninho, torta de limão, sonho de falsa, ferreiro rochê, uma delícia, aqui kids, mas adulto come também gente, é desse jeito, açaí no copo, a partir de 9 reais, escolha até 3 adicionais, quase pronto ali, esse veio do Julinho, gente, ó, milk shake de açaí, esse daqui, ó, copão 10 reais, uai que delícia, eu amo gente, açaí, muito bom né, esse daqui na tigela, o Julinho tá aqui gente, agora vai sentar, senta ali é filho, vai sentar nesse cantinho aqui pra comer o sorvete nele, a criança gosta dessas coisas né, cheia de confete, bem coloridinho, com a calda ali de morango, ó, isso aí Julinho, mete bronca, o Julinho, gente, a peuzinha, ó, tá aqui tranquila, de boa, já tá na hora dele tirar a soneca, já são mais de 11 horas da manhã, o Julinho tá terminando de comer o sorvetinho dele, eu queria tá comendo sorvete gente, mas como que come? Segurando o bebê aqui no colo, não teve como carregar o carrinho dele no ônibus né pessoal, então, tô me virando aqui, com o colinho nele, ela tá se sujando toda a sorvete, criança né, faz uma bagunça, é desse jeito, eu comprei aqui gente, pra comprar um franguinho assado, por causa do horário, aí demora até chegar em casa e preparar ainda, aí já vou levar assado, já escolhi aqui, hum gente, cheirinho tão bom né, franguinho assado é muito bom, tá 30 reais gente, mas tá grande, eu já tô acostumada a comprar franguinho assado aqui, é muito bom, aí a moça já tá cortando ali, cheguei aqui no mercado, parte aqui do hortifruti, ao invés de verduras, legumes e frutas, vou procurar aqui gente, alface, eu vou fazer uma saladinha pra comer com esse franguinho assado, fazer um arroz na panela elétrica, tá ótimo, R$4,99 o quilo de pimentão, tá bonito, tomate, não tô precisando de tomate não, lá em casa tem, o marido comprou essa semana, o que ele comprou tá bonito, batata gente, R$3,99 o quilo, cebola, o mesmo valor da batata aqui, de cebola, achei aqui as hortaliças, aqui é alface, vou escolher uma aqui bem bonito, fazer uma salada deliciosa, tem brócolis ali, gente, tô quase levando esse brócolis, fica bonito, covinflor, valor aqui gente, covinflor tá R$6,99, aqui, e o brócolis americano, R$6,49, alho poró, o alho poró é esse aqui ó, aqui tá, tem os valores tudinhos, tá vendo, eu só leio com atenção, manjericão, verdura mostarda, verdura louro, hortelã, espinafre, tem tudo aqui, essa parte aqui ó, salsinha, cebolinha, coentro, couve, tá bonita a gente, verdura, tem louro, aí eu gosto desse louro, colocar no feijão, na carne, uma delícia, acho que eu vou até levar um galinho desse, que o meu acabou, e agora que eu lembrei ó, que eu vi aqui, aí eu levo logo, eu já tô lembrando, o saquinho aqui, pra me colocar alface dentro, que eu vou escolher aqui, e vou levar esse brócolis aqui mesmo, o valor, vocês já viram aí né, R$6,49, só o alface aqui, que eu não tô vendo, quanto tá, deve tá por aqui ó, verdura alface, achei, a crespa, R$1,99, tá parado gente, não tá caro não, verdura almeirão, R$1,49, verdura cebolinha, R$1,99, verdura cheiro verde, R$1,99, tudo aqui ó, aí eu vou levar também, o saquinho, gente, bem graúda, R$1,99, aquilo do limão, os meninos tão arrumando aqui, a laranja, essa laranja aí, é qual né, a laranja pera, muito boa também, gente, fazer suco, eu gosto da pera, e da seleta, pra fazer suco, o Matheus, eu faço de laranja lima, vamos conferir mais um pouco aqui, os preços das coisas, gente, batata doce, ó, R$2,99 o quilo, tão grandona, pepino, R$4,49, tem coco, coco dá quanto? É o quilo também, deixa eu ver se eu acho o valor, R$7,99, gente, o coco, deu pra mim ver ali, aqui no Rio a gente chama de aipim, mas tem algumas regiões aí no Brasil, que é macaxeira, com a antioca, uma delícia, os ovos, não pode faltar ovos também, né, lindona, em caso a gente gosta de ovo, todo dia, praticamente, tá comendo ovo, quando é no pãozinho, ovos mexidos, R$12,99, a cartela com R$30, desses ovos brancos aqui, estão no tamanho médio, tá muito grande, também não, pequeno, né, tá bom, e tem esse daqui, R$8,99, a dúzia, maçã aqui, gente, R$6,99, aqui o quilo, banana d'água, isso aqui, R$4,99 o quilo, bem vendinho, o pão, R$2,99 o quilo, tá bonita, gente, estão grausas, a Julinha tá pegando aqui, tá na época, né, que elas estão aqui, bem bonita, daqui a pouco o marido, tá comprando pra vender, né, que ele trabalha com fruta, é feirante, aí sempre tem a fruta, na época assim, ele vende, o Matheus gosta de melão, gente, eu vou levar um pedaço aqui, pra dar pra ele, melancia, ele também gosta, tá bonita aqui a melancia, deixa eu ver quanto tá, R$2,49 aqui o quilo, tem abacaxi, R$4,99 a unidade, tá verde, só tem um aqui perdido, ufa aqui na bandejinha, R$7,99, tem da verde, tem da preta, ufa eu não compro não, porque o marido vende, aí ele traz todo domingo, deixa lá, aí tem ufa em casa, laranja lima, R$5,99, fazer suquinho aí pro bebê, o Matheus ama suco e laranja lima, kiwi, R$19,99, tá carinho, né gente, o kiwi, vocês gostam? É muito gostoso, abacate, R$7,99 aqui o quilo, tão bonito, grandão, feite maçã aqui, já embalado no saquinho, tá R$4,99 aqui o saquinho da maçã, vem aqui na bandejinha, mamãe, tomate, que é caqui gente, parece tomate, né, mas é caqui, eu não curto muito não gente, caqui né, mas tem gente que gosta, é gostoso, quiabo, tem milho, fazer aquela receitinha agora, São João né gente, que é a bandejinha do kiwi, vem R$4, R$8,52, custão graú, vende a bandeja aqui do pimentê, que é a abóbora R$5,49, a abóbora R$6, de pana, que o quilo, grandona viu, tá de menor aqui, repolho, quilo R$2,99, aí vende assim tá gente, quem quiser tá levando assim inteiro, a metade, vende os pedaços já embaladinho, o marido comprou já, vem lá, vou até fazer essa semana, repolho R$2,99, tá bonito o repolho, inhame, bom pra colocar aí na comidinha do bebê, eu não gosto muito de inhame não, mas aí eu faço com o Matheus, R$4,49, que o quilo, giló, uma coisa que eu não gosto gente, o marido gosta, de giló, eu nem compro lá em casa, de vez em quando ele leva, eu faço pra ele, mas eu não curto não, gosto de berigela, abobrinha, custando aqui R$4,49, o quilo da abobrinha, berigela R$3,49, deixa eu girar mais um pouco aqui, cenoura, achei, aqui ó, cenoura tá bonita também, R$4,49, o quilo, chuchu, R$2,49, cansado, bora, pega o cestinho, pra mamãe pagar lá, as coisinhas que a gente vai levar, a gente ir embora, a criança cansa, né, é desse jeito, cai não, segura, vou atrás do cestinho, pra mamãe tá leve, saí do mercado, gente, já tô quase chegando em casa, Matheus acordou, já tem um tempinho, mas tá aqui de boa, tranquilo, dá mais na rua, que ele fica curiando, observando tudo, aí eu gosto de colocar esse chapéuzinho, gente, tá vendo que eu saí de casa, tava friozinho, aí o sol esquentou, aí esse chapéuzinho é muito bom, e os preços aí dos hostifrutis, frutas, verduras, tão valendo a pena, gente, não sei aí na cidade de vocês, né, comente aqui, se tá razoável, fazer o que, né, gente, a gente tem que comprar, pra nossa sobrevivência, pra comer, né, aí a gente faz um sacrifíciozinho, trabalhamos pra isso, né, praticamente pra tá, só comprando a comida, né, o alimento necessário, pra nossa sobrevivência, eu comprei só salsinha, cebolinha, o melão, pra dar pro Matheus, que ele gosta, alface, o brócolis, eu vou tá fazendo uma safadinha, a gente tá comendo, com esse franguinho assado, um arrozinho na panela elétrica, já tem um feijão lá, cozido, que eu deixo pronto, eu vou finalizando o vídeo, por aqui mesmo, na rua, gente, eu já tô cansada, aí chego em casa, é outra correria, dá banho em menino, tomar banho, vai arrumar comida, é desse jeito, né, aí eu não vou continuar esse vídeo em casa, não, eu já chego ligada no 220 lá, ajeitando tudo, né, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar, essa nossa rotina, que esse vlog na rua, aleatório, tudo que foi acontecendo, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, o Matheus tá curiando, gente, olha aqui, o que que o mamãe tanto fala, gente, né, Matheus, o Julinho tá aqui, ó, correndo, tava pra trás, dá tchau, Julinho, tchau, 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 Obrigado.